Para esclarecer as dúvidas da população sobre o programa Mais Médicos, foi realizado hoje em Brasília um debate entre governo e sociedade. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Participaram do encontro com o governo cerca de 40 representantes de movimentos sociais e religiosos, sindicatos, conselhos e organizações não governamentais. O presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas do Amapá acredita que o programa pode resolver o problema da falta de médicos. O Estado tem um médico para cada 1.315 habitantes. Uma população que tem ficado muito distante. Primeiro porque é difícil os médicos irem para o interior. Quando vão para a Amazônia, ficam nos grandes centros. E como o nosso povo está nesses municípios tudo abaixo de 20 mil habitantes, então não tem médico que dificilmente fica. O representante das organizações indígenas da Amazônia descreve realidade parecida nas aldeias do norte do país. É muito precária. Precária de maneira não atingindo a expectativa do anseio, principalmente da população indígena como todo. Norte, sul, leste e oeste, onde que esteja o indígena. Até hoje é precariedade. Mas diante desse avanço, podemos avançar em nossa perspectiva. O encontro desta quarta-feira foi organizado para discutir com a sociedade os desafios do Mais Médicos e formas de aperfeiçoar a implantação do programa. A ideia é também esclarecer o funcionamento do Mais Médicos para a população que vai ser atendida pelos profissionais brasileiros e estrangeiros que aderiram ao programa. É muito importante que a informação precisa seja, chegue as pessoas e elas possam se posicionar. Claro que nós estamos fazendo um apelo às pessoas que na medida que conheçam o programa, possam fazer a sua defesa, possam levar em conta o que esse programa está trazendo exatamente para as bases que essas pessoas que estão aqui, que são líderes sociais, representam e defendem. O programa Mais Médicos também prevê investimentos em infraestrutura. Até o ano que vem, vão ser destinados 15 bilhões de reais para a compra de equipamentos e obras em unidades de saúde.